Boa sorte a todos. 140 dólares na conta do... Ixu! Danilo! Danilo! 140 dólares na conta do Danilo! Ganhou 140 dólares no csgo.net agora usando o cupom CHITADO que vai pra quase 200, eu acho. Depositando aqui na conta do inscrito. Vamos ver o inventário dele? Ele tem AK, ele tem M4, mas aparentemente ele não tem faquinha e nem luvinha. É isso que a gente vai atrás hoje, é isso que a gente vai atrás hoje. Vou depositar aqui agora usando o cupom CHITADO via PicPay a bagatela de 140 dólares. Vai pra 196 dólares pelo simples fato de usar o cupom CHITADO. Pago! E agora vamos tentar ganhar alguma coisa pra ele aqui. Vamos começar pela faquinha, né? De uns 200 dólares. Guys, o que vocês acham da Flip Casey Harden de 175? Eu acho good. Vamos jogar 1% nela. Eu confio, eu confio. 1% nela, mais 1% nela. Bora, clã. Mais 1% nela. Eu tô confiando que vai vir agora. Eu tô confiando que vai vir agora. Quem confia é digitar 1. Quem confia é digitar 1. Pé. 11%. 1%. Bora. Mano, chorinho, vocês já estão ligados, né? Vai ter que ser na maluquice. Noma de Casey Harden de 240 dólares, 19%. Boa sorte, irmão. Eu tentei. Tá lá! Tá lá, papito! É isso, véi! É isso! Tá lá, véi! Parabéns, ganhamos aqui uma Noma de Casey Harden. Começamos no abalo, né? Abalo atrás de abalo, abalo atrás de abalo. Mas no final das contas, deu certo. Olha esse daqui. Quase deu bom. Aqui foi longe. Puta que pariu. Olha isso aqui. Era pra ter dado antes, mas na verdade é porque essa faca que tinha que ser sua. Não era a Flip, a Noma de... Parabéns, irmão. Isso daqui é o cupom CHITADO no CSGO.net que dá 40% de bônus no depósito. Chama no Dali, papito. Chama no Dali. Já chegou a faca, ó. Já chegou a faca. Ela tá aqui. Ela veio veterana. Inventário. Inventáriozinho. Vamos ver. Ela vale R$1.150. A gente depositou no total, na conta dele, R$190.00 em reais. Foi mil. A gente acabou tendo um lucro baixo se tivesse sido o dinheiro dele. Agora, como eu depositei na conta dele, eu que depositei meu dinheiro na conta dele, ele lucrou R$1.150,00, mané. E pra mim, tô feliz pra caralho, sendo bem sincero, ok? Vamos ver como tá essa nômade dele dentro do jogo. Tomara que esteja Blue Jamzinha. Ó, mané. Não tá Blue Jamzinha, mas não tá Cinza Jamzinha também. Não tá Latão Jamzinha. Tá dourado com azul, douradinho, um pouquinho de cinza. Azul aqui de novo. Tá legal. Tá legal. Float 0.62. Parabéns, papito. Só isso que eu tenho pra falar pra você. Porque veio uma faca bonita. Quem aí do chat usaria? Todo mundo, ó. Vou inventar um overpay aqui agora, tá? Essa parte aqui da faca é uma parte muito rara de vir totalmente azul. Então, com certeza, tem overpay, mané. Aqui, ó, é muito raro acontecer isso, tá? Não deve ter uns 5 mil dólares de overpay. Blue Jamzinha aqui, ó. Blue Jamzinha aqui, ó. E o piruzinho da faca aqui também, ó. O piruzinho da faca, tá vendo, ó? Blue Jamzinha também. Mané, cabo Blue Jamzinha mais piruzinho Blue Jamzinha. Easy 10k doll. Easy 10k doll. Digita 10k doll no chat. Digita 10k doll. É. 5k pelo piruzinho Blue Jamzinha mais 5k pelo cano Blue Jamzinha, né? 10k doll easy. É o pattern do peru do Smurf. Exatamente. É o pattern 881. Parabéns, papi. Então, é uma faca sensacional. É, com certeza, você vai gostar dela. O play side dela é isso daqui, mano. O play side dela é esse douradaço com azul na ponta. Que dá um charme. O back side dela é o azul do peru do Smurf. Um azulzinho aqui. Metade dela gold. E um pedacinho aqui, meio cinza. Parabéns, irmão. Eu tenho certeza que você vai gostar da faca. E lembrando, quem quiser depositar no CSGO.net, cupom CHITADO. CHITADO. E ganhar 40% de bônus no depósito. Tchau. 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 Tchau.